No ar, DF, alerta! Prejuízo para o tráfico de drogas do Guará. Dois quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais do GTM24, o grupo tático motociclístico. A dona da droga foi presa depois de uma denúncia. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. GTM24 patrulhamento na área da Q16. Recebi a informação de que tinha uma feminina que trabalhava em uma moto vermelha que procedia em tráfico de drogas no local. Com as características, feitamos o patrulhamento e conseguimos localizá-la. Jéssica Silva, ela tem 30 anos. Segundo ela contou para os policiais, é a primeira vez que está sendo presa. Só que ela estava traficando. Foi pega com dois quilos de maconha, além do material que ela utilizava para embalar a droga e assim poder vender. Só que ela tentou enganar a polícia. Ela entrou na casa, escondeu a droga e depois fez um convite para os policiais do GTM24, para que eles pudessem fazer uma busca dentro da residência. Só que ela não imaginava que eles iriam encontrar a droga. Eles tentam esconder, mas a gente já tem uns locais certos de busca dentro de uma residência e ela escondeu dentro do banheiro, dentro da caixa de descarga do banheiro. Dois quilos de maconha. A mesma falou que tinha comprado essa droga na Samambai e que revineria no Guará. Por R$ 1.300. E ela trabalha com o que ali, Carlos? Ela disse que a equipe trabalhava de motoboy. Foi constatado que seria a primeira passagem dela por tráfico de droga. Ela foi apresentada aqui na primeira delegacia de polícia e agora vai ficar à disposição do delegado. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta. DF, alerta.